Ok, de preto e branco é o São Lourenço e o vermelho e azul é o Duque Bacelar. Muito melhor chamar Duque Bacelar, né? Muito bem, então estamos aí já em campo batendo bola as duas equipes do Duque Bacelar e o São Lourenço. O Duque Bacelar de camisas vermelhas e camisas azul, ou seja, traçado aí com camisa vermelha e azul. É São Lourenço, não é São. Então vamos lá, vamos botar aí São. São Lourenço, São Lourenço, São Lourenço e São Lourenço. É São Lourenço. Lourenço, muito bem. Esse é o meu repórter aqui que é comentarista e tudo mais. É Bilingo, como é que é o nome? Bilingo, muito bem. Muito bem, São Lourenço, ok. E Duque Bacelar, ok. Então já batendo bola, já ia mais de seis minutos, as equipes já em campo batendo bola nesta manhã de domingão aqui no Clube Nassau. Sempre pra você no oferecimento de Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Prefeito Bruno Silva. 80% de aprovação popular. Daqui a pouco aí você me traz aí toda a relação dos patrocinadores que é pra gente começar a falar aqui no nosso som. Então, repetindo mais uma vez, nós temos aqui o São Lourenço, que tá de camisa preta e lista branca. E temos o Duque Bacelar, que tá de camisa vermelha com os traços azuis. Muito bem, vamos lá. Bola sendo batida aí pelo Gabriel, uma falta a ser cobrada. Gabriel já botou na frente. É o time de Duque Bacelar conduzindo a bola aqui com o jogador que é o Willian. Ele botou na frente ali de qualquer maneira, voltou pra ele novamente, botou no chão, levantou a cabeça, cutucou no meio. Ele rola rapidamente pro Galego. O Galego já jogou na frente, corta a zaga ali do time do São Lourenço. São Lourenço e Duque Bacelar pelo placar. Aqui está anotado, zero para o São Lourenço, zero para o Duque Bacelar. Tem que aprender a chamar esse nome, né? São Lourenço. Ok, São Lourenço. Chiquinho? São Lourenço. Ok, já estamos aí aproximadamente a sete minutos do jogo. O jogo me parece que muito bom, as duas equipes iguais. Me dá aí o primeiro balanço desse jogão dessa manhã de hoje, Chiquinho. Roberto e amigos, me parece ser um jogo muito bom. Bom, primeiro porque os meninos fizeram um aquecimento pra evitar contusões e tal. E depois eles começam a fazer. Eu vi os técnicos ter o cuidado de dizê-los que jogassem com essa bola no chão, que fizessem o passe correto. Todos dois falando, explicando, orientando. Então vamos aguardar mais tempo pra que a gente possa ter um resultado melhor. Mas por enquanto eles já começam a desenvolver as suas jogadas assim como foi combinado com o técnico. Muito bem, nós estamos aí falando diretamente do Clube Nassau aqui no Rural City, versão sub-17. Mais uma rodada. Qual é a rodada de hoje aí, Uê? A rodada 3. A rodada 3 aqui direto do Clube Nassau. Lembramos a você que domingo passado tivemos jogão de bola. E agora nesse domingo também tem jogão de bola agora pela manhã e à tarde também. Tem bola rolando pra você com Quiabos e Santa Maria. Muito bem, Quiabos e Santa Maria a partir das 3 horas da tarde. Lá vai descendo de qualquer maneira por aqui pro lado esquerdo o time do Sonorenzo. Vai conduzindo a bola, jogou na frente ali. A bola vai passando ali pela área. Ficando ali do outro lado com a zaga do Duque Bacelá que tirou do sufoco. A bola foi lançada aqui pro João Vitor. O João Vitor perdeu, voltou, sobrou. Rapidamente a bola foi trocada pro Breno. O Breno jogou no meio, a Maricota. É a bola de pé em pé aqui no Clube Nassau. Rodando pra você no sub-17. E quem comanda aqui novamente era o time do Sonorenzo. A bola ficou sobrando aqui para o Ramiro. Ramiro que é do time do Duque Bacelá. Ele tocou rapidamente pro Breno. Lá vai o Breno pra uma ponta direita aqui. Foi puxada. É falta no Breno. Oh, Chiquinho. Falta, falta. A jogada tinha progressão ao campo de ataque, mas o jogador resolveu fazer aquela falta técnica que se chama pra matar a jogada e evitar que ele chegasse ao gol. Muito bem, chegando pra cobrança aqui o Gabriel Machado. Ele vai levantar na área aí do time do Sonorenzo. Duque Bacelá que está vindo aqui visitar aqui a nossa cidade e participar desse campeonato. Realmente muito bom aí de parabéns a Duque Bacelá. Muito bem, quem conduz agora é o Sonorenzo. Jogou na frente. Ele procurava que é o Samuel. Samuel está com ela, botou no chão, fez o corrupio, fez o corte, puxou pra esquerda, escorregou ali, ainda com ele. O Samuel é um bom de bola, puxou pra perna direita, bateu na frente ali, fraquinho, bateu de perna canhota, gol! Gol do San Lorenzo! É San Lorenzo, meu filho, que marca! É o Gabriel, número 13. Ele foi lá e faturou! San Lorenzo, agora, agora marca um! E o Duque Bacelá tem zero, o Siquinho! Nada ainda definido, muito embora o time do San Lorenzo estejam jogando muito bem. Eu ouvi essa informação do técnico que dizia, botem a bola no chão, façam o passe correto, o passe certo. E eles estão aí, inclusive, dizendo nada de inventar, assim dizia também o técnico de Duque Bacelá, não inventem nada, vamos fazer as coisas como a gente treinou. E me parece que está saindo como veio no script. Muito bem, vamos lá, mas cabe aqui o Gabriel do San Lorenzo que marcou o gol, meu filho. Vem sempre falar o nome dele, porque quando o cara marca o gol, tem que ser bem lembrado, né? Tem que ser lembrado! Muito bem, gente, vamos lá, bola rolando, bola rolando aqui no Clube Nassau pelo Sub-17. E o San Lorenzo já vai lá faturando, o San Lorenzo já vai lá faturando com o Gabriel. Aos 10 e meio do primeiro tempo foi lá e faturou 1 a 0 para o San Lorenzo. Do que Bacelá tem que trabalhar agora, né, Chiquinho? Tem que trabalhar e tem que ter cuidado com esse número 10, que foi ele que fez toda a jogada. Toda a jogada. E passou a bola, sopra, faz e corre pro abraço. Muito bem, muito bem, muito bem. E a bola rolando aqui no gramado do Clube Nassau. San Lorenzo 1, do que Bacelá 0. No oferecimento de Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Prefeito Bruno Silva, no oferecimento de Tecfibra, o homem da internet. Pra você que precisa de internet é só falar na Tecfibra, internet com qualidade e com precisão pra você. E a bola não para, a bola vai rolando aqui no gramado do Clube Nassau. Quem com dois por ali é uma confusão na área do San Lorenzo. Subiu o goleirão ali de qualquer maneira, mas a bola acabou saindo sem nenhum perigo, com tranquilidade. Aqui direto do Clube Nassau, nesta manhã de domingo, domingão. O sol parcialmente escondido de trás das nuvens. Está tudo ok, né, Chiquinho? Está ótimo. Tempo está bom para jogo. Temperatura está estável. Temperatura está ótima. E aí a bola está no campo rolando com a meninada. A meninada tem muito fôlego. E vai ser um jogão, hein, Chiquinho? É assim, apresenta um grande jogo. Menino novo. Os técnicos foram muito cuidadosos. Eu vi ali no início, na pré-lação, dizendo o que eles tinham que fazer com muito cuidado, sem criar nada, sem inventar aquilo que não vai trazer nenhum rendimento e nenhum resultado para o time. Basta de qualquer maneira ali o Gabriel Cardoso. Olha lá, rapaz! O São Lourenço está lá em cima! Pois é, o São Lourenço está ganhando o jogo para o 2x0 e fazendo a parte da casa, né? Então, tudo para se lá está indo para cima. Vamos para lá, vai mais uma substituição aqui. Vai entrar o número 11 de Duque Bacelar, garotinho. Vai entrar o número 11, vamos lá. Vamos ter mudança aqui do time do Duque Bacelar. E lá vai descendo novamente. Aí o time de São Lourenço, mas a bola acabou saindo lá pelo ali de fundo. É escanteio a favor do São Lourenço. Vai levantar a bola na área novamente. Vai levantar a bola na área novamente aí do time de... Duque Bacelar, Chiquinho, e dá essa prancheta aqui. Ô garoto, pega a tua prancheta lá e anota na tua e faz para cá. Muito bem. Bola a ser levantada aí na área do time do Duque Bacelar. Quem vai cobrar por ali já cobrou. Levantou de cabeça. Ele cutucou de leve de cabeça e empurrou aí para o fundo do barbante. Eu estou tentando desde ontem ver a camisa dela aqui, não estou conseguindo. Ele foi lá e faturou pelo placar agora. Agora o placar em cima exatamente de 33 minutos gravado desse primeiro tempo. Agora o placar está lá. O São Lourenço tem três. O Duque Bacelar tem dois. Tem zero, rapaz. Essa que é o placar. Chiquinho. Está difícil para o time do Duque Bacelar? Está não, porque eles até jogam. Como disse o Loro, o bem observou. Eles estão fazendo a jogada. Eles estão fazendo passe. Eles estão se aproximando. Mas a zaga tem que ter toda a atenção. Já tomaram três gols. Porque estão cochilando ali na zaga. E o time do São Lourenço é muito esperto. O ataque do São Lourenço é muito bom. E toda a atenção é pouca. Muito bem. Quem faturou foi Gabriel. Gabriel número 13. Aí. Você que está ligado conosco. Aquele abraço. Muito obrigado pela companhia. Aqui nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Através do Facebook. Para você que está ligado com a gente nessa manhã de hoje. Aqui no Sub 17. Aqui direto do Nassau. O placar está sendo um pouquinho já elástico para o time do São Lourenço. Que vai vencendo pelo placar. São uma velocidade de Ayrton Senna. Então toda a atenção, repito, é pouca. Principalmente com essa bola saindo aqui do meio de campo para o ataque. Toda a atenção. Se não tiver essa atenção. E também se não se aproximar. O time de Duque passa lá. Não jogar mais aproximado. Não vai produzir um bom futebol. Muito bem. Troca, troca. Aqui o Chiquinho. Troca, troca. Passa por o... Cadê o Lola? Troca, troca. Aqui no time do São Lourenço. São Lourenço que vai vencendo pelo placar de 4 a 0. Esquenteio a ser cobrado aqui pelo lado direito do ataque do time de Duque Bacelar. A bola vai ser levantada na área do São Lourenço. Vai ajeitando por aí. O Rambiro botou na frente ali, subiu todo mundo e faltou na zaga. Bateu no... Vem... Do Duque Bacelar. Foi, 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 foi ele. O jogador 11. O Kelson. Bateu de cabeça nele e foi para o fundo do barbante. Agora o placar tá lá. São Lourenço 4. Duque Bacelar tem um. Olha lá, olha lá. O que só você viu, garoto? Muito boa jogada. Cruzamento. Foi lá o Camisa 11. Foi lá e deixou lá dentro, garoto. Muito bom. Muito bem. Aí o primeiro golaço aí do time do Duque Bacelar com o Kelson. Que acabou de entrar esse aí, hein. É jogador novo, sangue novo, descansadinho, de uma boa, tranquilamente. Mais uma troca aqui no time de Duque Bacelar. Duque Bacelar que começou a reagir. Vamos já os comentários do nosso comentarista Chiquinho da Mariazinha. O homem que entende da bola. Muito bem. Vamos lá. No oferecimento de Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Prefeito Bruno Silva. No oferecimento de Tec Fibra. Réria Dona Ilso. A atitude. A loja que vende barato com crediário próprio. Saiu o Israel, saiu o Grêmio, saiu o Diego e, se não me engano, saiu também dois jogadores. Vamos ver se ele saiu dois. Ok. Beleza. Então tá. E quero fazer aqui uma justiça. O técnico do time do Duque Bacelar é o Getro. Getro. E o técnico do time do Senhor Anso é o senhor Tadeu. Tadeu. Ok. Então um abraço aí pro Getro, que é o treinador do Duque Bacelar. E um abraço também pro Tadeu. O Tadeu. O Tadeuzão. Aí do San Lorenzo, que vai vencendo pelo placar de 4x1. 4x1 é o placar aqui no Clube Nação. O Ramiro está lá ainda. Viu, Chiquinho? O Ramiro está lá ainda. O Ramiro está lá ainda. Está no jogo ainda, o Ramiro. Ok? Vamos só ajeitar aqui que é pra não ficar sem falar no moço. Beleza. Muito bem. O Ramiro ainda está lá ainda. Vila Guarinha tocando a bola lá do lado esquerdo. Ali do ataque do time de Duque Bacelar. Muito bem. Pra você que está ligado conosco, muito obrigado pela companhia. Aqui no Futebol Maior, da sua Rádio Conquista. Web pra internet. Vivendo aí as suas emoções do futebol. Pra você que está conosco, muito obrigado, hein? Manda o seu oi pra gente, que a gente manda o nosso alô pra você de volta. Com certeza em qualquer lugar desse Brasilzão. Pra você que está conosco, aqui é o campeonato Rural City. Versão sobre 17. E aí uma falta, a ser quebrada pelo time. O Senhor Enzo vai levantar na área. Levantou, afastou a zaga do Copa Manoura. Aí do time de Duque Bacelar. Duque Bacelar que vai perdendo pelo placar de exato.